Bom dia, bom dia, dia 11 de setembro, domingo, falta uma semana pro Ironman, e o que que eu faço hoje? Eu vou correr minha primeira prova, 5K, e estou muito ansioso, nervoso, e essa prova será a primeira de muitas. Nossa, vamos lá, vamos encontrar os meninos, e a Dani. Bom dia. Minha primeira prova, segunda dele, mais de 100 para a Dani, e o Steve é o que? Primeira? Primeira do Steve. Começamos um novo playlist com provas, e essa daqui é a minha primeira. Olha quem tá aqui. Olá, pessoal. Aqui, ó, você vê que o lado desse carro aqui é pesado, pai, é só 21K. É só cara... Conjurance. Eu achei que era pesado por tudo. O daqui, né, o daqui é só Junior e eu, Junior que futuramente já vai fazer uma. Pode, pode, você é razão. Vamos pegar o Steve, mais um 21K, e daí partiu. Achei tarde, velório. Ha, 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 ha. Chegamos onde vai ser a corrida, e é só ir procurar um cafézinho, daí acho que ele já vai bater aquela dor de barriga para procurar um banheiro. Então, e aí a gente vai. Aí a gente vai. Aqui é o Steve. Hey! Vamos lá! Ele vai correr 21 quilômetros. Jean, o que é a expectativa? Cara, é... Tipo, só foi cair a ficha chegando aqui. Apesar de ter feito uma em abril, não dá o sentido de fazer uma de trilha, né? Vai ser uma novidade, vamos ver. Vai ser, vai ser uma novidade. Dani, número 250 e tanto de corrida, como que é? Por aí, por aí. Não, mas é sempre uma emoção chegar agora, uma prova. Depois de tanto tempo de prova de trilha, fazia tempo que ela fazia. E, Steve? Primeiro, como você está? Sim, tudo bem. Eu só quero um café agora. E eu estou nervoso, então bora. A gente está sentado aqui conversando e vem um papo pai, família. Que o filho Jean, né? Rafa, estava aqui e ele estava falando que a importância de ele estar envolvido aqui, estar com a gente. Porque ele estava falando que teu pai, né? Te levava para os eventos de bombeiro e tudo mais. Sim, sim. E isso daí vai marcar para ele futuramente, cara. Então, é uma coisa que ele não está forçando, ele está vendo, está fazendo parte. E vai, né? Cria uma personalidade, uma mente diferente. Primeiro papinho do dia. Se liga. Papo cabeça. Próximo. Brasileiro. Bora. Estamos pronto. Agora que o bicho pega. começou a bater o nervoso, os caras aqui ó todo mundo se preparando, se preparando tá parecendo aqueles fiel de porta-cara e aí Dani? e aí? momento de concentração, bora pra mais uma? bora mais uma, concentrando aqui pra... Anistia, nossa primeira, nossa primeira se você está no meio, come on through, boa sorte, boa sorte, com Deus! boa sorte, obrigado, obrigado, obrigado Jano, o que a corrida tem te ensinado ou feito chegar? Muita coisa, eu acho que o principal é, não tem nada a ver com o físico, estético, mental mesmo Você passa por vários sentimentos durante a corrida Às vezes a gente já começa achando que não vai conseguir concluir Quando a gente conclui, é sempre uma lição, a gente sempre pode concluir nossos objetivos Eu também falo, às vezes a gente fala academia, esporte, se fala muito da estética Não sei o quanto, esquece do coração, que é uma coisa que a gente está cuidando ao mesmo tempo E a mente, mental health, é impactante, quem faz Então, essa é uma das primeiras perguntas Daí não vai perguntar a resposta, quando acabou que chegar tudo cansado E daí, está preparada para assistir todo mundo correr? Sim? Você acha que vai ser tudo muito rápido? E você falou que quer correr futuramente? Aí sim, hein? Você faz muito? Está radiando E aqui, olha, o Rafa Ele já fez 1K uns meses atrás, né? E o mês que vem ele vai fazer 2 ou 3 Fechou Cheguei primeiro, velho Cara, é um monstro, que isso Aí, ó Vocês podem dar a volta na vida, velho É só querer Vamos, vamos, vamos Vamos, Steve, vamos, Steve Vamos, Steve, vamos Steve, vamos, Steve, vamos Oh, meu pai Steve, well done Hey, well done Hey, well done Hey, well done I am so shot Vamos, push, 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 push Vamos, Danny Vamos, Danny Come on, Danny Come on, you got it Go, 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 go Come on, come on You're so strong Well done, Steve Gian, Jano Está aqui fazendo suporte, cara Ah Próximo ano é você, né? Você vai correr também? Thank you Hey, Sophie Vai correr? Vai correr? Ai, mudou de ideia Viu o titio chegar todo sofrendo, mudou a ideia Dani, boa Parabéns, boa Primeira de muita Estou com essa mulher maravilhosa Super feliz Minha primeira prova de 5km Disputando medalhinha Não disputando medalha Porque medalha eles dão, né? Qualquer prova Só que Disputando mesmo E saindo primeiro, cara Não acredito até agora Foi muito bom Foi muito bom o dia com os meninos A experiência Adrenalina Adrenalina é demais E pronto Minha primeira prova De 5km E agora É concentrar A semana inteira Pro Ironman Vamos Obrigado, senhor Por tudo que eu estou vivendo Comer, dormir Que a semana vai ser Bem carregada Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor